Como é que você conheceu as artes marciais? Como você falou brevemente na CVE, da luta agarrada, do judô, do jiu-jitsu, mas fala um pouco mais, como é que você entrou em contato com a luta? Então, a luta é basicamente minha vida, né? Eu comecei a luta com 4 anos de idade, eu não sei viver outra coisa, eu vivo a luta desde o jardim de infância, né? Eu comecei com o judô, tive uma pequena passagem até os 12 anos nos times de futebol, fiz futsal, né? E gostei, gostava, sempre fui um menino dedicado ao esporte, assim, né? Então, na minha infância, eu sempre estava ativo nas escolas, escolinhas de judô e tudo mais. Minha primeira competição de judô foi em 1996, né? Cara, você tinha 4 anos, né? Eu tinha 4 anos de idade. Hoje, quem segue os meus passos é minha filha, que está na mesma idade, só que ela foi para a primeira competição com 3 anos e meio. Ela chegou aí com 3 anos e meio. E, cara, eu vivi a vida em cima do tatame, velho. Tipo, né, competições, né? Abri mão dos estudos ali quando eu era mais adolescente. E, cara, em cima do tatame, em cima do tatame, né? Chegou uma fase que eu me estressei com o esporte, não queria mais saber de nada. Fui viver a vida dos outros lados aí, curti a noitada, bagunça, enfim. Mas, cara, a minha origem sempre foi dentro do tatame. O judô corre na minha veia, né? Minha faixa preta eu peguei aos 16 anos. Então, assim, meu contato com a luta... Hoje eu tenho 16 anos de faixa preta, né? 16 anos de faixa preta, de judô. Sou faixa preta de jiu-jitsu. E, assim, cara, estou com 30 anos, mas 25 foi em cima do tatame, sabe? Então é aquilo, é... Competidor, né? Vivo competindo. Inclusive, agora, semana... Daqui duas semanas, dia 11, eu vou estar fazendo uma luta de submission também. Então, assim, eu gosto de estar sempre mantendo meu corpo ativo, mente e no modo competitividade, né? E foi a bagagem que o judô me deu, cara, na questão de competições internacionais, né? Fui parte da seleção brasileira de judô de base, juvenil e júnior. E grandes títulos, né? Como títulos nacionais, internacionais, enfim. Falou, aproveitou o momento, se você, como falou, teve uma vasta competição aí no judô e tal. No jiu-jitsu, não sei tanto, mas qual foram os seus principais títulos nessas modalidades, cara? Cara, jiu-jitsu, eu sou vice-campeão mundial no Gui, né? Sem kimono, né? Diversos títulos paranaenses de jiu-jitsu nas faixas coloridas, né? E faixa marrom. Agora, como parou a pandemia, eu fiquei sem competir na faixa preta. Agora, vou começar a competir, inclusive, nesse final de semana que eu vou, né? Os campeonatos da Federação Internacional de Jiu-Jitsu lá da CBJJ também, né? Campeão no Gui, principalmente nas etapas de Curitiba. E judô, cara. É, cara, multicampeão paranaense aí, tricampeão brasileiro, vice-campeão pan-americano, né? Sétimo colocado na Copa do Mundo da Rússia, quinto na da Itália. Então, assim, nessa questão desses títulos, assim, de judô, cara, o judô me levou a lugares, assim, que tanto ficando dentro da seleção brasileira, a experiência com os atletas que lá naquela época estavam, dentro de Flávio Canto, Thiago Camilo, né? Luciano Corrêa, campeões mundiais. Só a galera no outro nível. Só a galera casca grossa, né? Eu peguei essa fase da seleção aí, onde nós tínhamos vários atletas ali. Fomos no mesmo pan-americano que eu fui vice, né? Tivemos a Rafaela Silva na mesma idade, hoje campeão olímpica. Então, assim, essa bagagem me trouxe a confiança de poder estar sempre dentro de um grande evento e não ter a surpresa, aquele primeiro impacto que o cara chega assim e fala, nossa, ginásio lotado e tudo mais. Então, isso me favoreceu muito essa questão das competições, tanto nacionais quanto internacionais.